Olha só, não to cancha isso aí, meu caro Ciro Gomes. Eu tenho que falar uma coisa pra você, meu velho. Você tem que se inscrever no canal do Alexandre na área, porque... Porque se você não fizer isso, você vai ter que beijar as paradas legão. Olá, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Alexandre na área. Rezendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? E, meu galera, esse daqui é um vídeo que pediram pra caramba aí nos comentários. Teve que comentou e veio uma perca aí falando pra fazer e tal, e ups e tal, e aquela coisa, enfim. O nome do vídeo é, então, Toma Zoeira Anime, beleza? Lá do canal do Barry Arley. Já tem um tempo já, eu cheguei a ver um vídeo desse canal aqui. Já tem um tempo que eu não assisto. Então, eu estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre. Para vocês verem as minhas reações. Não se esqueça de deixar aqui seu like. Gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. Preciso de mais inscritos. Reita já sabe o esquema, a espada do negão, ó. Cantando pra você beijar ele, continue aí pra dar visualizações. E aproveita, vai nadar com o tubarão. Então, sem mais enrolação, deixa eu botar aqui meu fone de ouvido. Comenta na terra. Soltando o play 3, 2, 1, playa. Já deu oi. Que viagem é essa, véi? Vai se fuder, mano. Que viagem, velho. Nossa. gente as 6 Eu não sei o que é isso! Vá tomar no seu c***, seu filho da puta! Você e seu time de merda! Olha o traidoço, dia da manhã! Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Ai, velho, o que você quer comigo? Porra, que desgraça, velho! Ô, seu arrombadinho, que saco, mano! Sai daqui, velho! Porra, que desgraça, velho! Sai de mim! Falou comigo? Não, gracinha! Falei com a p*** que te pariu! Ainda bem! Até um outro dia! Um momento, amigo! Fala o que você quer de uma vez, caralho! Toma! Filha da mãe! Fala! 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 Nunca, então, vai desaparecer do meu coração! Vou até. Veja! Fala! 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 Tá aleatório, mano. Já usou droga hoje, né, noia? Eu fumo maconha porque eu gosto da lombra. Eu gosto da sombra na minha cabeça. Eu fumo... Eu fumo maconha porque eu gosto da lombra. Eu fumo maconha porque eu gosto da lombra. Eu fumo maconha porque eu fumo maconha. Temenada, eu fumo maconha. Entendi. Mas, eu fumo maconha como caring. Eu fumo maconha. Ei, eu sou Goku. Eu fumo maconha. Eu fumo maconha. Ei, eu sou Goku é, e eu fumo maconha. Minhaja Rebeiro! Minhaja Rebeiro! Minhaja... Minhaja... Pá! Aii! Xii... Nooo! Ooooooooooo! Ooooooooooo! Veste a calça, são tropeque, deixa o biquinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Oh, sua Mônica do caralho Vai tomar no cu One hop this time One hop this time Right foot, two stops Left foot, two stops O que é isso? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Que doideira, mano, isso O que é isso? 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 Então, eu estava aqui em casa Aí chega um cidadão Pulou o muro de minha casa E roubou minha maconha todinha e vazou Mas o que você estava com maconha em casa? De usuário? Não, eu só vendo só Nossa, que... Quebrou, velho! Mãe vai passar mertiolate Vai dar um beijinho E logo vai sarar É... Astalato-sama... Eu ainda não quero voltar Olha, mãe Quebrou Vou trazer O que tome? Me ajuda aqui, pô! O que é isso? Eu vou ficar na vó pela manhã Sem me despedir, vou antes de um café Que é pra não te acordar, sei que não sou meu dono Sou todo errado, mas tão certo que você Ei amor, não senti tão difícil não falar de amor Porque lá fora é tanto áudio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Você sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Eu não sei, depois perguntamos ao papai Ui! Ui! Tão filha branca, né? Seu indireto! Eu me chamo Radimei Aoyama Vão estudar na nossa escola, não vão? Vai daí do seu parado Para de se espirotar Eu não estava bem Se vocês chegarem Você que... Mulher e tal, eu vou na puta nela Vai ser o nosso É uma nela Vai ser o nosso Antes disso, tá? Embora vocês já viram aí o episódio Quando eu subo, mas eu já vi todos os episódios Só pra vocês não ficarem falando que eu vou levar spoiler E ver nessa série Essa cena aqui eu já vi Tá? Só pra vocês saberem Já fiz todos, mas vai ser postado aí durante a semana Beleza? É isso Como é que é? Não entendi Peraí, vamos continuar Vou revelar a minha cidade Só vir Mãe, me dá o c*** Abre esse c*** Eu quero comer Agora o mundo não vai Gente O meu do tex aí Merda, você é joelho mesmo, hein, cara Sou no Por que que tá preto, caralho? Por que que tá preto, caralho? Por que que tá preto, as coisas, caralho? Hum, vou seguir Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém Você trabalha pra comer alguém Mas, galera, esse foi o Barry Arley pra vocês Tá bom? Confesso que algumas cenas até que foram engraçadas aqui e tal Mas, sei lá, eu achei que os outros que eu já vi desse canal Foi um pouco mais engraçado que esse Eu particularmente, assim, embora tenha curtido Mas não foi aquela curtida e tal Mas, enfim, tá? Ficou legal, mas ao mesmo tempo eu esperava mais Mas, enfim É isso, tá? Vou ficando por aqui, galera Se cuidem E se vocês não concordam comigo, vou fazer o que? Não bota nos comentários Mas, é isso É isso Só comenta aí E é isso Tamo de boa Galera, muito obrigado Só aguardem que eu estarei trazendo mais vídeos para vocês Beleza? Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Se cuidem Eu vou ficando por aqui E tchau Acabou Supera Tchau 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 Tchau